A próxima categoria é Melhor Atriz Coadjuvante e nós temos... Cadê, cadê, cadê? Aqui. Nós temos a Maria Bacalova do Borat, ou dois, a Glenn Close por Era Uma Vez Um Sonho, a Olivia Colman por Meu Pai, a Amanda Seyfield por Mank e a Jung Jung por Minari. É uma categoria pra mim satisfatória, mas a presença da Glenn Close aqui é bem controversa, né? Porque é uma indicação que parece vir muito mais, assim, por um respeito, né, que todos tempo pela Glenn Close do que exatamente pelos méritos da sua atuação do filme. Eu não acho um desempenho constrangedor, como muitos apontaram, até mesmo ridicularizaram, e vale também apontar que a Glenn Close está a finalista ao Framboesa de Ouro de Pior Atriz Coadjuvante. E acho engraçado se a Olivia de repente até ganhasse aqui novamente, agora, com a Matriz Coadjuvante pelo Meu Pai, porque foi ela que pegou o Oscar, que parecia ser da Glenn Close por A Esposa, né, há pouco tempo atrás. O que você acha, Pedro, em relação... Mas é engraçado, né? É engraçado, né? A gente olhou e falou, pô, mas será que vai lá? Mas parece que a Olivia Coleman, de longe, nessa corrida, é a que tem menos chances, né? Ela tá meio... porque ela já tem o Oscar, ganhou muito recentemente, ganhou numa reviravolta de última hora, né? Então... Mas eu não desconsidero a Glenn Close, cara. Infelizmente, assim, até esse anúncio, assim, a gente tem... Pelas estrelas que são sindicatos, prêmios de academia e tudo mais, aparece que a Yung-Jung, que faz a... Faz o Minari, né? Que é uma colaboradora frequente do Hong San Su aí, vai levar. E vai ser incrível, né? Porque os discursos que ela deu no Bata já rendeu excelente risada, assim. Já rendeu um escário com uma premiação que eu acho patética. Mas, enfim, aí já divaga um pouco, né? Mas... É isso, né? O Minari não ganhou corpo na corrida pelo Oscar, né? A gente esperava que ele fosse ganhar algum corpo, fosse rivalizar com o Nomad Langer na briga. E eu tenho essa impressão de olhar e falar, cara, será que sozinha ela consegue ganhar? Porque seria uma vitória fora dos padrões da academia. É incrível se rolar, eu vou achar excelente. Eu acho que ela é a minha favorita mesmo dessa lista. Mas a Glenn Close é isso, né, cara? Essa perda foi muito recente. Que ela dá pra Olivia Colmo. Olivia Colmo tá na categoria, inclusive. E ela já chegar foi uma parada meio... Foi constrangedora, assim, né? Pro premiação, porque é isso que você falou, né, Alex? É o reforço da fórmula, né? É o que a gente vê com a Mary Striep todo ano, praticamente, aí nos últimos 20 anos. A Glenn Close chega, mas pelo mérito dela, e é um típico papel que rende essa vitória pela carreira. É porque ela vai levar por esse ponto da obra e tudo mais, né? Tudo indica que é a atriz luminária, né? Eu espero que seja a atriz luminária, assim. Eu teria um pavor se ganhasse a Glenn Close, assim. Mas deve ser ela. Pode ser ela a Glenn Close, com certeza. Mas que a Maria Bacaloba, por exemplo, que eu acho que já cai um pouco nos efeitos de set de Chicago, né? É um filme que foi muito momento de derrota do Trump ano passado. E quanto mais tempo passa, mais a memória se esvai, né? Então, vai ficando desconecto. Apesar de ela fazer um trabalho muito bom ali, realmente, de improvisação. Então, é uma coisa que ficou difícil, mas ela foi se acertando aos pouquinhos, né? Ao longo das últimas semanas. É, eu acho que a Glenn Close não leva. Eu imagino que o Oscar dela está mesmo reservado para a adaptação musical do Sunset Boulevard, que já foi confirmada. Acho que nessa semana, inclusive, a própria Glenn Close sinalizou ali que falta muito pouco para o filme receber o sinal verde definitivo. Ele já conseguiu ali uma boa parte do orçamento de produção necessário para acontecer. Falta pouco para a produção iniciar. Ela também está esperando um pouco mais essa questão da própria pandemia se resolver lá, né? Nos Estados Unidos, para que todos consigam fazer a versão musical do filme de maneira mais segura. E acho que vai ser aquela... E mesmo que o Sunset Boulevard seja uma tragédia, eu imagino que ainda assim ela leva o Oscar por esse filme, porque eu sinto que a academia tem esse peso, né? De vida com ela, assim como teve com a Meryl Streep, que chegou ali a um momento até mesmo um tanto insuportável, né? De, sei lá, um sem número de indicações. E ela sempre indo lá, nunca recebendo. É uma terceira estatueta e ela veio por A Dama de Fé, que é um filme ruim, né? Que era uma vez um sonho, né? É exatamente o que você se espera que ganha o prêmio da academia, né? Ou sem viu, né? Então, é. O que eu acho interessante é que a gente está discutindo os quatro indicados, mas a gente não discute a Amanda Seifel de que saiu na corrida como favorita, né? Que tinha esse lance. É a vez da Amanda Seifel, de ela vai levar o prêmio e de repente foi sumindo, assim. Junto com o Mank, claro. Assim, é uma pena. É um nome que eu acabei nem citando ainda porque é uma interpretação pela qual, assim, eu saí do filme totalmente indiferente, sabe? Uhum. É, eu gosto do trabalho ali dentro dela, assim, mas é isso. É muito discreto para o padrão da academia ali. Eu tinha, até a indicação, eu tinha a impressão que o Mank não ia chegar, assim. Que não ia chegar tão forte ou não ia chegar no filme, né? E a Amanda Seifel, realmente, assim, é um papel que escapa dessa norma, assim, né? Ela não chama muito atenção para o trabalhador no filme, assim. E você fica meio pobre. Enfim, né? É uma pena. Eu acho uma pena porque eu gosto quando esses papéis que saem do padrão da academia vencem, né? Eu acho que a própria atriz luminária, apesar de ser um papel também que chama a atenção, né? Ela tem uma participação muito forte ali na reta final do filme. É um personagem muito efusivo ali, muito... É um personagem cômico e que tem uma... Tem um viés de drama muito forte ali, né? A relação com a filha, né? Toda aquela cena dos temperos eu acho excelente. Vem muito dela com a atriz, aquele sentimento, né? Que se provoca. Então... Mas é isso, né? A gente tem tantos estrelos, né? Que eu acho que a Amanda e a Olivia são as atrizes mais... Passam piano, assim. A Olivia, realmente, porque o Oscar já foi, né? E aí fica muito recente e não é um papel que ela é o Centro das Atenções. É o Anthony Hopkins, né? Então fica uma coisa mais de apoio mesmo, a situação. É, a Amanda Seyford é uma atriz que eu gosto muito. Ela teve uma interpretação com a Jovante muito interessante no First Reformate, que é recente também. e eu gosto muito dela no O Preço da Traição, que é do movie remake do Natalie X, do Atom Egoian, que ela faz ali uma personagem bem manipulativa. Mas, sei lá, eu não sei se até por conta da própria direção do David Fincher, que é esse diretor obsessivo aí pelos planos perfeitos e que gosta de repetir inúmeros takes com os atores. Eu soube até de histórias que o Gary Oldman considerou a experiência de fazer um make um tanto frustrante justamente por essa repetição, né? Por essa obsessão pela repetição que o David Fincher tem. E eu não sei se por conta disso o trabalho dela acabou ficando até um tanto tímido. Mas, olha, isso é uma categoria que eu acho com nomes satisfatórios. Eu acho que se eu fosse trocar aqui algum nome, talvez fosse o da própria Amanda. Pela Jennifer Ely, pelo St. Maud, que é o filme que a A44 estava, 24, estava segurando aí por muito tempo, né? Esperando ser lançado nos cinemas. Aí chegou esse ano, não deu certo. eles acabaram exibindo aí no circuito restrito e também algumas plataformas digitais. É um filme, o St. Maud, um filme de terror que só teria chances mesmo em premiações mais independentes, alternativas. Mas a Jennifer Ely, que é inclusive uma atriz que eu adoro dizer que é muito parecida com a Meryl Streep, eu acho que ela é uma atriz muito subestimada, assim, sabe? Vários papéis, assim, com adjuvantes bons, como, por exemplo, no Contágio mesmo, do Steven Silverberg. Ela nunca foi indicada, né? Ao Oscar, alguma outra premiação mais forte, assim. os atores de apoio, né, cara, que escapam do lance de ser a celebridade, a estrela, né? E é uma atriz muito boa mesmo, assim, só fala, realmente, é aquela coisa, a falta, ela está um papel de destaque gigante, assim, super, é, nos holofotes pra ganhar esse, pra chegar nessas premiações, assim, então, e espero que chegue, né? Porque ela merece essas alternativas aí, assim como a Catherine Hunt, que é outra do tipo aí, que recentemente explodiu aí com o WandaVision, de novo, com mais propriedade, né? eu acho que nesse papo de pessoas podendo estar nessa categoria, e aí, que eu falo, melhor que a Glenn Close, e com certeza tá ali a Ryder, que fez aí o Nunca Raramente, Às vezes e Sempre, né? Que é um, junto com a Sidney Flanagan, são duas atrizes novatas, né? Não são atrizes profissionais, como a gente se acostuma a ver aí, a própria Bacaloba é uma atriz que entra nesse porte, né? E que ela, ela é uma, um amparo muito forte no Nunca Raramente, às vezes e Sempre, assim, pra, a dinâmica que ela tem com a Sidney Flanagan, assim, a Sidney Flanagan é incrível, eu acho uma ausência muito sentida em melhor atriz, a gente já chega nisso, mas a Thalia, realmente, ela é uma, uma força escondida do filme ali, é, essa relação que ela constrói com a Sidney Flanagan, e que a Lisa coordena ali, a Lisa Hitchman, torna o filme algo muito, dá volume ao filme, assim, que poderia não existir, né? É um filme muito naturalista no registro, então, seria uma indicação, de novo, que escapa dos conformes da academia, pelo menos, então, mas é, que bom, foi uma categoria que, de novo, cumpre aquilo que a gente espera do Oscar, né? Tem a atuação da Peste Teatro, tem a Green Cause, vai ter a atuação ripada, que é Maria Bacalova, né? Então, foi meio por onde a gente, a gente tá esperando aí, mas, pelo menos, a gente tem essa impressão que algo pode acontecer no dia 25, em relação a ela, né? Quem sabe, aí pode rolar um trauma pra muita gente se a Green Cause levar por esse papel, né? Vai ser um face palm gigante de muita gente, assim, pelo menos. que a gente tem essa impressão, 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 que a gente tem essa impressão,